União Net, 1106, ano 21, 132 ações evangélicas recebidas na rede uniãonet.com, de 8 a 14 de 5 de 2021. 1 Coríntios 15, 48. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. África, Angola. Eles estão reunidos aos sábados. A princípio com a nossa ausência, mas em julho planejamos estar em Luanda para iniciar as turminhas se estiver dentro dos planos do pai. Olhe conosco. Nossa equipe em Luanda. Eles estão comprometidos na missão. Doroteca e Lula. Egito. Guia-me. Cristão sequestrado é encontrado morto no rio Nilo. Muitos homens cristãos são sequestrados no Egito porque os criminosos esperam receber o resgate. Rosângela. Voltou para casa, mas é muito triste que Deus guarde os cristãos. Guiné-Bissau. Tiago em Angás. Alcançando sempre as crianças guineenses para Cristo Jesus. Orem por nós. Pelas situações políticas atuais na Guiné-Bissau. Greve na função pública, escola, saúde. Teusimar. Lindo demais. Neir. Lindos. Domingo. Lindo demais. Jefferson Buff. É com alegria e honra a Deus que conseguimos entregar alguns kits escolar aos nossos jovens da igreja nesses retornos às aulas. Projeto Cidadão Guani Maputo, Moçambique. Emes Invoice Faithful. No sábado, dia 8 de maio de 2021, o Ministério Juá de Juniores e Adolescentes e a APC Moçambique teve o privilégio e a honra de receber o grupo de canto Gloufstel. Em Mais Invoice, na cidade de Maputo, que abrilhantou as nossas atividades desse sábado abençoado e abençoadora. E o Cimar, Cesário, Tawanda. Já somos muitos. E um livro que fala sobre as crianças atendidas pelo projeto infantil Tawanda. Um projeto que começou com 50 crianças e hoje dá conta com mais de 800. Mas as dificuldades são muitas também. Conhecedora da beleza e dos desafios do projeto, Andréa Silva Frankers. Tanil, organizou as informações e publicou o Tawanda. Já somos muito para contar a história do projeto infantil Tawanda, que começou na Vila Messica, da província de Manica, em Moçambique. Cruzimar, ou glória. Uganda, movimento missionário mundial. Somos gratos a Deus por nos permitir prestar serviços na comunidade. Come welcome. Rita, glória a Deus. América do Norte. Gospel Prime. Suprema Corte dos Estados Unidos. Decide que é inconstitucional proibir os cultos domésticos. A maioria conservadora voltou contra restrições de cultos nos lares. Igreja vive avivamento nos Estados Unidos com mil batizados. O pastor pediu a Deus por um avivamento depois que perdeu dois amigos para o suicídio. América do Sul. América do Sul, Argentina. América do Sul, Argentina. Argentina, Júlio Fernandes. Aldeia, Itapoti. Amor do Puro. Muitos anos entregamos ao povo guarani. Foram muitos tímidos, mas já confiam. Ganhamos para Cristo almas feridas pelas desigualdades. Mas hoje sabe que não há diferença para Deus que somos todos iguais. Vivemos missões. Tânia, ou Glória. Bolívia. Projeto missioneiro Pequenas Semilhas. O dia 12 de abril das nossas sementinhas. Trabalhamos em cinco povoadas nas montanhas bolivianas. E esta foi a festinha do dia de Los Linos em um dos povoados. Fizemos o nosso culto, recheado de alegria e amor. Ensinamos as nossas sementinhas sobre a história. Das três árvores, cantamos e compartilhamos um delicioso lanche, doces e prêmios. Programa de apoio evangelístico. Bolívia. Evangelista recebendo os livretos para o evangelismo na cidade de La Paz. Hashtag apoio evangelístico. Hashtag missão Bolívia. Paraguai. Kellen Gaspar. A missão nunca foi só pregar. Cuidado próximo é o cerne da missão de Deus para a igreja. Missionário Ricardo Miranda e Lúcia. Levando apoio social na aldeia indígena Imoroti. Água Blanca. Município de Santa Puita. Amambaí, Paraguai. Onde são missionários. Venezuela. Libertad. Venezuela. Juízo de Elohim sobre a Venezuela. Adeu e dó. Deus, em nome de Jesus. Cura, Sara e liberta a Venezuela. Brasil. Amazonas. Guia-me. Evangelho na prática. Igreja celebra aniversário tirando família de barracão. Em vez de fazer uma grande festa, a igreja em Manaus decidiu usar recursos na construção de casa. Neia. Deus é maravilhoso. Ele transforma a gente. Ele me transformou. Ceará. Natália Rochelle. Paracuru. Mais uma noite de vitória. Na presença do Senhor Jesus. Deus bradou na terra. Igreja Pentecostal. Fogo e Vitória no Planalto da Barra, em Paracuru. A obra não pode parar. Espírito Santo. Guia-me. O pastor fundador do Ministério do Seminário Surfista de Cristo mora enquanto surfava no Espírito Santo. O Robson Sayão evangelizou muitos jovens através do surf. Goiás. Lilian Miranda está em Trindade. Hoje é daqueles dias que o coração fica quentinho. Tivemos o privilégio de servir mais uma vez. Levamos leite para várias famílias e uma comunidade carente. Ver o sorriso e cada expressão de gratidão não tem preço. Pará. Kellen Gaspar. Relato missionário. Por conta das restrições da pandemia, tivemos que dar uma pausa nos cultos dos lares. Mas continuamos com algumas visitas. Também tivemos que dar uma pausa no discipulado. Porém, um grupo de jovens tem se mantido reunido em oração. Paraná. Junto de Missões Mundiais. Durante esta semana, duas crianças da Primeira Igreja Batista de Paranaguá, Leonardo e Luísa, fizeram bolos de pote para a oferta das missões. Guia-me. Crianças oram por doentes em frente ao hospital e inspiram com sua fé. Imagens dos trigêmeos, Gabriel, Davi e Daniel, orando em frente ao hospital de Curitiba, se espalharam pelas redes sociais. Piauí. Projeto Campos Brancos. Relatório referente ao mês de março. Lagoa da Onça. O mês de março nos trouxe tempo de aprendizado e crescimento. Na primeira semana, distribuímos para as mulheres do assentamento as lembrancinhas em comemoração ao Dia da Mulher. São Paulo, Walter Zaniolo. Santuário da Fé em louvor de Nosso Senhor Jesus Cristo. Organização religiosa, cristã e protestante, dedicada à salvação das almas pela morte e ressurreição de Cristo, em que procura servir a Deus e as igrejas filiadas, proporcionando a todos os seus membros um espaço de crescimento espiritual. Está localizado no município de América do Brasiliense, às margens da SP-157, Rodovia Estadual, deputado Aldo Lugo. Ásia. Coreia do Norte. Guia-me. Países que perseguem a igreja. Coreia do Norte é o país que mais persegue cristãs no mundo. Rosângela. Muito triste. Índia. Robson Oliveira. CFC. Podgar. Em cooperação com a ANP, Aliança Missionária aos Povos Não Evangelizados, o calor estava perto de 43 graus. Nos 35 quilômetros, até chegarmos na pequena cruzada em uma pequena aldeia, em ruas quentíssimas e descalças, vi várias crianças e meninas jovens cruzando as precárias ruas. Vi várias crianças completamente nuas, vindas de outras comunidades. Era penoso ver famílias andando até 100 quilômetros naquele calor escaldante. Israel. Gospel Prime. Israel acaba com os obrigatórios de máscaras ao ar livre. O Ministério da Saúde anunciou medida válida para os próximos dias. Guerra. Mais de 200 mísseis rockets enviados da faixa de Gaza para Israel. Chefe militar israelense, pronto para a escalada indefinida. Enquanto militares expandem foguetes, acesso direto a casa e a escola israelense. Segundo o relatório, 26 habitantes de Gaza, inclusive nove crianças, foram mortas. Israel mata três importantes militantes da Jihad Islâmica. Diz o relatório. Ataque direto a casa israelense dezenas de feridos. Israel convoca cinco mil reservistas. O Orfanato Makarios foi aberto há cerca de 10 anos em Mianmar por um casal de birmaneses, muito dedicados. O projeto continua ativo e apoiado pela AMI. Open the door. Portas abertas. Por favor, olhem por nós. Ainda há muito tumulto em Mianmar. Soldados atiram contra o mal feito. Manifestantes com muita atenção. Em apenas dois meses, centenas foram mortas. Paquistão. Gospel Prime. Enfermeiras cristãs são presas sob a lei da vacina no Paquistão. Duas mulheres católicas foram assediadas no hospital onde trabalham por serem cristãs. Timor, PEP Internacional. Trinta e três famílias no Timor-Leste foram apoiadas com cestas básicas após passarem por severas enchentes. Viva o poder transformador. Faça parte desse projeto. Ore, oferte, vai, imobilize. Europa, França, guia-me. Víderes tem o controle do governo francês sobre a igreja. A religião se tornou uma ameaça. A nova lei do combate ao terrorismo também afeta a igreja, que terão pregações supervisionadas e influência estrangeira enfraquecida. Neir. Vamos buscar o senhor. Só ele pode nos salvar. Inglaterra, guia-me. Boris Johnson apoia o direito de orar por gays em conflitos. Não quero criminalizar a igreja. Portugal. Igreja Evangélica, Gafanha de Nazaré. Distrito de Aveiro. Escola Bíblica. Adoletense, sábado às 11 horas. Oceania. Jocum. Continuamos orando por nossos amigos e parceiros em Papua Nova Guiné. Nossos vizinhos mais próximos do Pacífico. Há um médico em PNG para cada 14 mil pessoas. Não é uma ótima proporção de médicos para pacientes nos melhores momentos. Muito menos com o fardo atual da Covid-19. Você também se junta a nossa geração, pelos médicos e profissionais de saúde, que trabalham intensivamente para cuidar os nossos pacientes dessa pandemia. Sessões especiais. Curado da Covid-19 após 174 dias na UTI. Creio que Deus ajudaria a ver minha família de novo. Simontão Alves. Só para crianças. Oh! Crianças de 0 a 120 anos. Papai, mamãe, vovó, vovô, titio, titio e maninhas. Amanhã, sábado. Deus permitindo às 18 horas. Louvores com a galotada. Todas as lições serão através dos cânticos. Vamos salvar e santificar a próxima geração. Quime. Menino que vendia nas ruas e lia a Bíblia no chão, tem vida transformada após vídeo viralizar. Eduardo Rios. Ser. Centro Evangelico de Restauração. Acolhimento de mulheres em situação de risco. Nossos meninos recebendo aula de violão para a construção de uma nova história. Goste o Prime. Senadores recebem mensagens em massa do movimento Acorda Senado. A ação pede apreciação da PEC para assustar ações do Poder Judiciário. União Net nas redes sociais. WhatsApp 6299809-6558. Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. E o nosso correio eletrônico no Gmail. Uniãonet.gmail.com Em 2021, o nosso portal, Uniãonet.com, tem a média de 23 acessos a 301 páginas por hora. E os nossos grupos específicos no Facebook, África, Administração, América, Ásia, Brasil, Infantil, Música, Europa e Mensagens Diversas. Nos nossos semanais, colocamos links para edições anteriores e para os vídeos das edições anteriores. Covid-19. 14 de maio. 3.345.317 mortos. Essa semana foram 88.642 óbitos. Um aumento de 2,7%. Em 2021, a Covid representa 6,9% dos óbitos. Essa semana ela representou 7,6%. Ainda continuamos na casa dos 80, 90 mil óbitos por semana. A Índia continua sendo o país onde mais se morre de Covid. Nessa semana, 28 mil óbitos. Cerca de 4 mil óbitos por dia. Um aumento de 2,1%. Na Índia, a cada 5.311 pessoas, uma morreu de Covid. A Índia já vacinou 12,8% da sua população. O Brasil teve 3.468 mil óbitos nessa semana, média de 2 mil por dia. Um brasileiro, a cada 505 morreu de Covid. Nós já temos 23% da nossa população vacinada. Nos Estados Unidos, 4.300 mortos. Já tem 79% da sua população vacinada. E aqui, novamente, a América do Sul em peso nos países que mais tiveram óbitos dessa semana. Colômbia, Argentina, Peru, Chile, Paraguai. E o triste registro aqui do Nepal, com 939 óbitos essa semana, aumenta de 26%. E a Hungria cria a menor média de habitantes mortos por Covid. Um habitante da Hungria, a cada 364 morreu de Covid. Mas a vacinação já está bastante adiantada. Esperamos que consiga diminuir a quantidade de óbitos. Em termos quantitativos, o Brasil é o quinto em vacinar. Já são 50 milhões de vacinas. 23% da sua população. Essa semana, o Brasil conseguiu vacinar 3.700.000. As doses. Um número infinitamente pequeno comparado à China, que essa semana vacinou 69 milhões. E terminamos o nosso semanário agradecendo a Deus pelos aniversariantes. Nós não temos dinheiro, não temos riqueza. Nada assim para ofertar. Nós temos aqui um coração para te amar, como Jesus ensinou. Amém. Amém. Amém.